Nós dormimos no chão, tá faltando troca de limpeza, tá faltando tudo dentro desse hospital. Nós não temos culpa de ficar doente e vir pra casa. Será que o governador gostaria de passar uma noite aqui com a gente? A moça que estava no meu filho, o filho dela presidiu, ela mandou o marido dela pra fazer de casa. Eu presenciei uma enfermeira chorando, porque não tinha problema. E o remédio encontrou pra dar pra dor e pra dor, pra paciente que saiu da UTI. E no outro dia ele deu a aula e passou a restante da noite sozinha, sofrer, mas não tinha, ela não pôde fazer nada. Às vezes a gente reclama das enfermeiras, mas às vezes ela toma, faz até em quando a gente não tem, mas é porque não tem como elas fossem reagir. Elas não são Deus, elas não são Deus pra alcançar. Isso é revoltão, tranquilo, que eu vou pegar o meu filho, porque eu não tinha um remédio da dor e nem da dor. Eu vou fazer uma salvação pra gente. Desde ontem eu cheguei, eu tô falando pra acompanhar os planos finos, pra gente se reunir e fechar as duas avenidas. Eu vou fazer uma salvação pra gente.